A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos meus queridos amados irmãos. A paz para você, homem de Deus, e você, mulher de Deus. Acalma-se seu coração, acalma, tenha ânimo, alegre-te, levanta-te, inclina-se a cabeça para frente, levanta-se a cabeça. Eu sei que um choro pode durar uma noite inteira, diz a palavra. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, né? Sabe disso? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Consolado pelo próprio Deus, consolado pelo próprio Espírito Santo. Ele que consola, ele que alimpa suas lágrimas. Quantas vezes ele esteve contigo? Quantas vezes ele consolou você? Quantas vezes ele alimpo suas lágrimas? Quantas vezes? E para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, Deus, ele está dizendo para você ter ânimo. Não desista. Vá em frente. Acalma. Espera mais um pouco. Não tenhas medo, porque eu sou contigo. No livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, no verso 10, diz exatamente assim. Apocalipse capítulo 2, verso 10, diz exatamente assim. Não temas as coisas que tenhas de sofrer. Quer dizer, acalma. Porque o controle, o domínio, tudo está comigo. Esse planeta Terra está na palma da minha mão. Eu que controlo, tudo enquanto está sobre o meu domínio. Então acalma o teu coração. Acalma. Porque aonde você for, eu sou contigo. Aonde você estiver, eu estarei contigo. Sabe disso? Eu serei contigo. É. Então acalma o teu coração. E olha o que diz mais, meu amigo e minha amiga. Diz exatamente assim. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vocês. Sabe disso? Alguns. Homem e mulher de Deus. O próprio Satanás. Sabe disso? Ele está para lançar alguém na prisão. Para quê? Quer saber minha para quê, meu amigo? Para ser tentado. Tentado. E ser colocado à prova também. À prova. Então, já que o seu diabo fazer isso com algum de vocês. Sabe o que é que o próprio Deus pede para cada um de vocês? Ser fiel. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que diz, ó. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz aqui, ó. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, não desista. Não importa o que aconteça na terra. Acalma. Espera mais um pouco. Não toma a minha frente. Não coloca a carroça na frente dos bois. Porque eu estou no domínio de tudo nessa terra. Sabe disso? Então, para que ficar atribulados? Ficar com medo, aterrorizado, desanimado, perturbado. Se o controle de tudo nessa terra ainda está comigo. Eu é o que domínio. Eu é o que tudo e quanto. Eu é o que controlo. Acalma vocês. Tenha ânimo. Acalma, rapaz. Acalma, mulher. Porque eu sou com cada um de vocês. Eu estou com vocês. Eu sou com vocês. Então, não desista. Não olha para trás. Tenha ânimo. Tenha coragem. Vai em frente. Porque eu sou com cada um de vocês. É? Seja fiel. A mim. Seja fiel. Permaneça fiel. Amém? Que Deus abençoe. Graças e paz. Amém.